Convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não tinham, não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós estamos no terceiro domingo da Páscoa. E hoje a liturgia está repleta de alguns temas, mas propriamente um tema particular sobressai ao coração. E que nós poderíamos olhar e dizer assim, de fato, é Páscoa, de fato. Jesus ressuscitou e de fato o Senhor deseja que nós tenhamos esta certeza e mais do que esta certeza. O Senhor deseja que nós comuniquemos esta certeza ao mundo. Hoje nós estamos diante de um evangelho que é uma continuação daquele evangelho que nós sabemos que é o evangelho dos... dos discípulos de... dos discípulos de Emaús. Aqueles discípulos de Emaús que caminhavam tristes, desolados, a caminho daquele povoado de Emaús e eles diziam... Eles estavam tristes porque acompanhavam Jesus. Jesus se colocou no meio deles e disse, por que vocês estão tristes? Jesus o ressuscitado se colocou no meio deles e perguntou, por que vocês estão tristes? E qual foi a resposta que eles deram? Tu és o único forasteiro que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Jesus morreu, ele foi preso, ele foi morto, pregaram na cruz, não sei o que, e começaram a dizer tudo para ele. E ele só escutando. E daqui a pouco, Jesus começa a falar para ele de tudo aquilo que precisava ser vivido. Começou a falar de todos os profetas, começou a falar de tudo aquilo das profecias. Chegaram ao povoado de Emaús, Jesus de fez que ia passando a frente, eles disseram, fica conosco, já é tarde. Jesus, ele ficou e ao partir o pão, os seus olhos se abriram. E aqui é interessante, porque a continuação diz, os discípulos, os dois discípulos, depois que despertaram daquela nuvem de tristeza, ao verem o Senhor, o que foi que eles fizeram? Mesmo sendo tarde, eles fizeram o quê? Misericórdia, precisa fazer isto do bíblico. O que foi que eles fizeram? Eles voltaram para o convívio dos discípulos, e foram anunciar que Jesus estava vivo. Aí esses discípulos disseram assim, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no... Ah, agora eu entendi, padre, o evangelho de hoje. Pronto, é simples, é porque a gente pega as cores pela metade. Eles contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir, o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles, e disse, a paz esteja convosco. Preste atenção, olha como é bonito o evangelho. Jesus diz, a paz esteja convosco. Mas Jesus, ele vê, que eles estão tomados, de uma euforia. Eles estão felizes, porque Jesus ressuscitou? Sim. Eles acreditam que Jesus ressuscitou? Até acreditam, mas diz aqui, eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que era um fantasma. E Jesus disse de novo, a paz esteja no coração de vocês. Às vezes, o nosso coração está tão cheio de coisas, que Jesus precisa dizer novamente ao nosso coração. Por que estáis preocupados? E por que tem desdúvidas no coração? Por que, Tiziano, estáis tão preocupado e tem desdúvidas no coração? Por que, Érica, está despreocupada e tem desdúvidas no coração? Por que? Hoje, essa pergunta que ressoa, que precisa ressoar nos nossos corações. Jesus, o ressuscitado que passou pela cruz. Nós acreditamos, sim ou não? Nós acreditamos em Cristo ressuscitado, sim ou não? Nós vivemos a alegria da ressurreição, sim ou não? Mas Jesus se coloca novamente no nosso meio e diz, por que vocês estão preocupados? Com o coração cheio de preocupações, por que? Acreditem, eu estou no meio de vocês. Acreditem, eu estou aqui. Às vezes, nós ficamos preocupados com tantas coisas, com tantos fantasmas que nos roubam de Deus. Vocês entendem, não é esses fantasmas que eu estou falando? Não é porque a gente acredita em fantasma, não. Não é porque a gente acredita em alma, não. É porque os nossos fantasmas, os nossos medos, parecem roubar a verdade de Deus. Parecem roubar a certeza da presença de Deus no nosso meio. E Jesus, hoje, Ele quer nos dizer, eu estou aqui. Tem alguma coisa para comer? Jesus precisava daquele peixe? Jesus precisava do pão, do peixe para comer? Me diga se Ele precisava. Não. Mas o que é que Ele está querendo dizer com isso? Ele está simplesmente dizendo, preste atenção, eu estou aqui com você. Você não precisa de outra coisa. Eu estou vivo. Eu estou vivo, ressuscitado. Eu estou ao teu lado. Não existe fantasma, não existe medo que possa te tirar. Que possa tirar os teus olhos de mim. Deu para entender? Eu sou aquele que vim para tirar o pecado do mundo. É o que tenta nos colocar a primeira leitura. A segunda leitura de hoje. A primeira leitura dos atos dos apóstolos é o discurso de Pedro. Diante daquele povo que não entendia quem era. É aquela intrepidez daquele homem que viveu uma experiência com o ressuscitado que passou pela cruz. E disse, este homem, vocês prenderam, vocês julgaram, vocês disseram para ser condenado. Este homem está vivo. E só quem pode dizer isso, mesmo na eminência de ser também preso, de ser também crucificado. É uma pessoa que é capaz de dizer, pode até me matar, mas eu falo. É esse Pedro, que dá testemunho de Jesus. Você seria capaz de dar este testemunho com a sua vida? Você seria capaz, será que nós seríamos capazes de dar testemunho de Jesus, mesmo que a nossa vida estivesse em risco? Porque, não sei vocês, mas quando apertam um pouquinho na minha vida, a tendência que eu tenho é fugir. É assim com vocês também ou não? Eu não sei com vocês, mas comigo é. Apertou, eu digo, peraí menino, onde é a saída mais próxima? E precisa estar escrito, saída de emergência, porque senão eu procuro a janela para pular. A segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo, da carta de São João, diz assim, filhinhos, é, eu acho tão interessante quando São João fala, filhinhos, é com amor, né, que ele está falando. Mas ele está falando assim, é como se ele dissesse assim, preste atenção, para eu não chamar vocês de outras coisas. Ele está me falando, meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. Suas entras. Não, preste atenção. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor. Jesus Cristo, o justo, ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. O que é que eu vejo nessa leitura, quando eu leio? Imagina só, vamos fazer, vamos utilizar a nossa imaginação. Coloca dentro de uma pirâmide, certo? Sabe o que é uma pirâmide? Um triângulo. Coloca dentro deste triângulo. Desde Adão, o primeiro homem. Desde Adão. Até o último homem que vai nascer quando Jesus voltar na parousia. Coloca o pecado de todos eles. É muito pecado, sim ou não? Sim, agora pega essa pirâmide e vira de cabeça para baixo. Virou? Esse vértice aqui, essa ponta dessa pirâmide. Jesus colocou todos esses pecados em cima dele. Aí dá para entender porque que na cruz, Jesus disse. Eloi, Eloi, Labar, Sabachthani. Labar, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Porque ele tomou sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. Do primeiro homem até o último. Ele é a vítima de expiação do pecado de todos nós. Dá para entender? Será que é um peso muito grande? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí nós vamos entendendo. Por que que é um amor tão grande? Por que que é um amor tão grande? E sim. Aí ele diz assim. Para saber. Que o conhecemos. Vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz. Eu conheço a Deus. Mas não guarda os seus mandamentos. É mentiroso. Será que nós temos a coragem. De dizer. Que nós conhecemos a Deus. Será que nós temos a coragem. De dizer. Eu conheço. A Deus. Sim. Nós podemos dizer. Confiando na misericórdia. Porque ele é o justo juiz. É este que nos dá a salvação. Nós temos. Alguém. Diante do pai. O defensor. Nós temos o justo. Jesus Cristo. Que deu a vida por nós. E nós podemos dizer. Sim. Nós conhecemos. A Deus. Mas também nós podemos dizer. Eu quero. E nós podemos dizer. Eu vou buscar. Com a minha vida. Fazer. Os mandamentos. Realizar. Os mandamentos. Do Senhor. Porque a nossa vida é essa. Sim ou não. A nossa vida é sempre um buscar. Fazer. A vontade. De Deus. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Olhe para ela e diga assim. Busque prestar. Busque prestar. Você tem um defensor diante de Deus. Diga. Você tem um defensor diante de Deus. Mas busque prestar. Está certo? Olhe para cá. Para a gente terminar. Aqueles discípulos. Aqueles discípulos. Os discípulos de Emaús. Eles viveram essa experiência. Que também nós somos chamados a viver. Mesmo diante das nossas fraquezas. Mesmo diante das nossas fraquezas. Mesmo diante dos nossos pecados. Mesmo diante das nossas fragilidades. Nós somos chamados. A olhar para Jesus. E diante daquilo que rouba os nossos corações. Diante dos nossos fantasmas. Diante dos nossos medos. Escutar o Senhor dizendo. Escutar o Senhor falando aos nossos corações. Por que estáis preocupados? E por que tem desdúvidas no coração? Vê de minhas mãos. E meus pés. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. É o Senhor. O ressuscitado. Que passou pela cruz. Ele está no nosso meio. É Ele. Quem nos dá força para prosseguir. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar.